Por isso criamos automóveis com uma perspetiva diferente. Preocupámonos não só com o condutor, mas com todas as pessoas. Dentro e fora dos nossos automóveis. Somos de um lugar diferente. Nova Volvo V90. Venha descobri-la dias 15 e 16 de outubro no seu concessionário Volvo. Alguma vez procurou um hotel?